Oi gente, tudo bem com vocês? Domingo tá tudo bem, com seus adeus, espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, hoje, domingo, estamos indo, gente, pra praia. A praia do Chiquilin, aqui de Dom Pedrito. Só que nós vamos lá, vamos almoçar lá. Nós vamos arrumar um lugarzinho pra almoçar. Tô levando bebê, ó. Tô levando bebê, tem muito álcool, o Paulinho tá aqui, o amor... E a gente vem com vocês? Tá quente, gente. Aí nós vamos almoçar lá. Que lazer, né, gente? Na natureza. Então é isso, tem que ir pra praia. Faz tempo que a gente não tem ido na praia, gente. Hoje o Paulinho levantou entusiasmado pra ir pra praia. Me convidou aí, ó. Arrumei umas coisas e temos indo. Tá tudo florido, ó. Coisa linda, as flores do campo, ó. Vai lá, coisa linda. Tão chegando. Nós vamos ficar longe da água, mas depois a gente... É, mas é pouquinha, não é? Aqui não dá pra entrar. Por aqui, por ali, ó. Aí tem uma rua também, ó. Por aí, eu não queria água, mas eu tenho pra caminhar. Vamos por aqui. Mas como eu tava dizendo, vou procurar um lá por aqui. Vou procurar um lugar que tem água pra mim pescar depois, mais tarde. Ah, desviou da água. Tem água ali, ó. No meio da rua, ó. Aqui nesses eucalipte é muito bom também. Pra acampar ali, ó. Nessa hora não tem muita gente. Vamos ver se de tarde vai ter. De tarde sim, as pessoas vêm. Tem tudo pra cá. Hoje tá quente. Será? Acho que não. Nem lá no nosso lugar, lá não. A gente fica lá longe, ó. Tem ali como entrar ali. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem a estradinha pra lá. Aqui tem umas águas. Tá aqui embaixo desses eucaliptes, ó. Tá aqui embaixo desses eucaliptes, ó. Chegamos. Chegamos. Eu tenho medo que ele vá pra dentro da água. Chegamos, gente. Olha aqui. Ai, aqui é muito bom. Gosto muito daqui. Ele tá o bebê. Soltei meu bebê. Não tenho medo que ele vá... Que ele vá pra dentro desses lagos. Se molhe todo. Se embarque. Mas vamos ver. Uma dessas não vai. Aquele dia tu botou, né? O foco aqui. Ai, que coisa boa, gente. O ar livre. Graças a Deus. Que coisa linda. Paulinho agora vai arrumar as coisas aqui. Ó, não pode faltar, gente, ó. Chimarrãozinho. Gente, o Paulinho já tá preparando ali uma carninha pra assar. Uma costelinha de porco. Costelinha de porco. No capricho. No capricho. Lá. Tô colocando um salzinho, né? É. Lá ele já fez o fogo, lá, gente. Ó. Já fez o fogo ali, ó. Pra assar ali. E é isso. E é isso, né, gente? Vira e segue. Estamos pegando o espeto do meu filho Ismael, que ele não sabe. Agora ele vai saber. Vou pegar o espeto dele. Por que não fala pra ele? Não. Por que falar? É, meu filho? É o quê? Vai ficar bom. Claro. Eu vou botar os dois ali. Hum? Eu boto os dois no quarto. Não, porque aí tu coloca um em cada lado, né? Eita, calor. Como aquece, né? Rápido esse fogo. Rápido esse fogo. Rápido esse fogo. Rápido esse fogo. Fica com uma alegria E você suja todo É a canseira do bebê Tá cansado do bebê O Elton vai vir pra cá também Em seguida ele tá por aí Vai vir almoçar com a gente Olha o churrasquinho gente Já tá quase pronto Olha aí Olha aí suculento Que cor bonita Tá show Em seguida nós Mas é cedo ainda né Olha aqui Chegou aqui O Elton chegou aqui Então oi o Elton Oi gente boa Que boa gente legal Temos aqui no campo Tomando um chimarrão Ui o rio tá alto hein Tá Gente chegou a hora de almoçar Agora nós vamos almoçar Aqui tá o nosso almoço Gente ó Carninha assada Que o Paulinho já cortou Uma saladinha gostosinha Um pãozinho ó Arroz Que não pode faltar Que o Paulinho ama arroz Agora eu vou fazer um suco E Degustar né gente Graças a Deus E dar graças a Deus Por tudo né gente E aproveitar Almoçar aqui nessa natureza Então é isso E vida que segue né gente E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto